A gente começa, então, o programa falando sobre o cronograma da Câmara de Deputados agora, do Congresso em geral, para este ano de 2020. Deputado, acho que a grande pauta deste ano, a gente teve em 2019, praticamente todo ano foi pautado pela reforma da Previdência. Esse ano a gente deve ter a discussão da reforma tributária. É o grande assunto do ano no Congresso Nacional? Acho que um dos grandes assuntos do ano, o cronograma do Congresso ou da Câmara dos Deputados até agora, é o seguinte. A primeira matéria a ser votada, grande matéria a ser votada, deve ser o meu relatório sobre licençamento ambiental, que trata das regras para mitigar e compensar os impactos ambientais dos empreendimentos que causam esses impactos e unificar tudo numa lei federal que hoje não existe, fica a cargo de resoluções do CONAMA e de legislação estadual e municipal. Então a gente vai substituir 27 mil leis que existem hoje sobre licençamento ambiental por uma lei federal para padronizar e para diminuir a burocracia do processo. A segunda matéria a ser votada deve ser o relatório do deputado Arnaldo Jardim sobre parcerias público-privadas, concessões e fundos garantidores, que é justamente para estruturar e permitir que os governos estaduais, o governo federal e as prefeituras consigam com mais facilidade contratar empresas privadas para prestarem o serviço e regulamenta também os fundos garantidores, porque hoje a principal razão pela qual empresários não se interessam por parcerias público-privadas é que o governo dá calote. E o fundo garantidor existe justamente para isso e a Câmara dos Deputados pretende regulamentar e dar segurança jurídica para isso. A terceira matéria deve ser o resultado da comissão especial presidida pelo deputado Marcelo Ramos e relatada pelo Fábio Trad, que é a prisão em segunda instância. Então se debate desde o ano passado na Câmara dos Deputados, foi aprovado na CCJ, votei favoravelmente inclusive, e deve vir o relatório muito rapidamente também, porque é uma modificação que foi muito debatida no ano passado, deve ir para plenário também em dois turnos já nesse ano a prisão em segunda instância. O deputado acredita que avança? Eu acredito que sim. Eu acho que existe uma maioria bastante consolidada para a prisão em segunda instância. O que me preocupa é a votação do fim do foro privilegiado, que existe articulação para aprovar uma emenda que blinda deputados, senadores, juízes e promotores de medidas cautelares. Então prisão preventiva, prisão temporária, busca e apreensão, interceptação telefônica. É o fim mais ou menos. É o que eu tenho chamado de criação do meio foro privilegiado, não é que você é julgado pelo juiz de primeira instância, mas um juiz de primeira instância capenga, que não consegue fazer tudo, não tem todos os poderes com o cidadão comum. Eu defendo que se vai acabar com o foro é para acabar de uma vez por todas, para acabar por completo, não você ter um puxadinho, não você ter um negócio que vai criar mais uma jabuticaba, porque foro privilegiado é uma coisa que existe nos países desenvolvidos, claro que muito mais restrito que no Brasil, no Brasil 17 mil pessoas têm foro privilegiado, na maior parte dos países, geralmente se restende aos chefes dos poderes, então o chefe do judiciário, do executivo, do legislativo. No Brasil você tem primeiro essa anomalia de ser para 17 mil pessoas e querem substituir por outra, que é o fato de você ter um meio foro privilegiado. Então essa é uma votação que me preocupa, mas a da segunda instância eu acho que está bem consolidado o caminho e o posicionamento da maior parte dos partidos é favorável. E logo depois a discussão que deve ser, do ponto de vista econômico, a principal discussão da reforma tributária. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pelo Antioro Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas, e se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível, para você que quiser, é isso aí, compre um livro que está muito maruxo.